Err, Marlene, eu tenho até medo de perguntar mas, que diabos é isso? É o meu boneco do chesterzinho. Depois você fica com raiva quando dizem que você é louca de pedra. Eu não sou louca troll, só sou louca pelo meu chesterzinho. Esse boneco me desperta os maiores desejos que eu tenho pelo meu chesterzinho. Poupe-me dos detalhes sórdidos Marlene. E que boneco feio em Marlene. É tão feio quanto o chester original. Como você ousa em falar mal do boneco e do próprio chesterzinho troll? Os dois são uma bela merda. Mas nenhum dos dois supera você com certeza. Você vai ver só troll por falar mal do meu chesterzinho e do boneco dele. Oh, puxa. Que medo eu tenho de você Marlene. Olha só como eu estou tremendo de medo Marlene. Que porra é essa Marlene? Você me bateu com o boneco? O boneco do chesterzinho é tão forte quanto o original. Até parece. Não me faça rir Marlene. Está bem Marlene eu acredito. Agora pare de me bater com esse seu boneco ridículo do chester. Puta que pariu. O boneco do chesterzinho é tão forte quanto o 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 ch